Morro o pobre e morro o rico, morro o aromediado, quem nasce tem que morrer e é assim que está marcado. Morro o bom trabalhador e morro que não vale nada, morro gente bem formada desde a engenheira da Torre. Morro gente de valor e morro feio e bonito. Já por vezes tem dito que aqui existe igualdade, diz o povo e a verdade, morro o pobre e morro o rico. Se a vida fosse vendida, ai do pobre que seria, o rico nunca morria quando lhe comprava a vida. Estava sempre garantida a vida de um abastado, enquanto o pobre coitado enchia-se de dinheiro para pagar ao pão galheiro, morro o aromediado. Também morrem-os que vão às missas no dia-a-dia, rezar à Virgem Maria a pedir-lhe perdão. Morro o padre, não sabe-lhe estão, morro o que não sabe ler. Eu arrisco-me a dizer que aqui não há dado em tudo, ao resumir isto tudo, que a nasce tem que morrer. Morro o velho e a criança, morro sem qualquer idade, parece-me a crueldade e morrer-se logo à nascença. Mas se o destino assim pensa, terá de ser respeitado. Eu não sei se está errado, nem ninguém pode afirmar e todos têm que aceitar que é assim que está marcado.